Algumas dúvidas quanto a regra, obedeçam meus comandos, toquem as luvas, a seus córreres. Aí últimas palavras do Douglas Ayres, anunciado o primeiro round, coraçãozinho na sua tela. Co-main event, penúltima luta dessa noite de Jungle Fight 65 e tá aí. Calção ali com preto ali com as cores do Brasil também, verde e amarelo. O Michel Demolidor, que tá de calção branco com os vermelhos, o Junior Orgulho. E aqui tem uma diferença boa de altura, o Demolidor, 11 centímetros mais alto que o Junior Orgulho. Vê se isso pode fazer diferença no combate. Já jogou ali um jab direto pra cima do Orgulho, Orgulho tranquilo, saiu do golpe e mantém a distância. Categoria até 77 quilos, entrou o Demolidor, já cruzou ali o Orgulho, mas sem muita potência. Tentativa de joelhada voadora ali, saiu bem do raio de ação dele o Orgulho, agora chama o Demolidor pra briga. Uma esquentada aí no combate nesse iníciozinho, em primeiro minuto. Fintando ali mais uma vez aquele chute, aquele pisão no joelho com o chassê. É o chute oriundo do Savate, do kickbox francês. Chuta alto agora o Demolidor, passou no vazio. Tá caminhando pra frente o Junior Orgulho, tentando enquadrar ali o adversário na grade. Conseguiu um bom gancho no corpo do Demolidor, mas aproveitou o momento e botou o Orgulho ali pra baixo. Tá de costas no tablado o Junior Orgulho. Esconder aquele braço direito ali o Michel Demolidor. Mandando aí posturar o Michel, Michel que representa a equipe Sávio Roveno Fight Team. Já girou bem, saiu ele de dentro da guarda perigosa do Junior Orgulho, tem o Jiu Jitsu afiado. O lutador da Team Nordeste, da Nordeste Jiu Jitsu Champion Team. Recém promovido a faixa preta, inclusive. Tá trabalhando por cima ali dentro da guarda do Junior Orgulho, trabalha agora no corpo do adversário. Olha aquele suco ali com a marreta ali, com a mão de martelo. O Michel Demolidor batendo por cima, tem os braços longos, o Michel. Abraça a cabeça dele o Junior Orgulho pra que não seja golpeado e continua soltando seus golpes ali. E tem que utilizar isso né, tem braços longos, ele é grande, tem que saber trabalhar o ground and pound, usar esse maior tamanho dele pra poder atingir o Orgulho com mais potência e eficiência. Agora, o braço longo também é perigoso pra tomar um armlock ali na guarda né, Carlão? Sem dúvida nenhuma. Tem que botar os cotovelos pra dentro né, não pode deixar os cotovelos abertos, os braços abertos. Facilita o trabalho de quadril do adversário. Olha agora... É meu amigo, foi um balaço ali com o voo do Michel Demolidor pra cima do Junior. O Junior continua por baixo, agora tá na meia guarda. Vê se vai ter postura ali pra tentar de repente fazer uma raspagem ali, raspar o... O Michel Demolidor que é passar daquela posição de baixo pra cima ali do... Do Michel. Os amigos do Sport TV que estão ligados aqui nessa dobradinha, só explicando aqui o armlock é uma chave de braço ali de dentro da guarda. Agora ficou de pé, esperto o Junior Orgulho, já estão na grade os dois atletas. Agora menos de um minuto e meio pra terminar esse primeiro round. Botou de costas na grade do Michel. Bora Michel! Desgrima e ganha ele com ele na grade, vai! Solta a grade, solta! Solta! Próxima vez é o João Amarelo direto, ouviu? Vê o Douglas Aris tá repreendendo ali o... O Junior Orgulho que... Falando que ele tava se ganhando na grade ali do momento da... Da sua investida na... Na luta de grade. Agora quem gerou foi o Michel, coloca o Junior de costas na grade. Quando entramos nessa reta final aí, 52, quase 50 segundos pra terminar esse primeiro round. Interrompeu o Douglas Aris, pra recomeçar esse combate no centro da arena. Vai lá! Vai, Michel! Dá sentido, Michel! Vai! Tá aí, autorizou o reinício. Estamos entrando no finalzinho desse combate aí, né? Do primeiro round, na verdade, desse combate. Essa é a oitava luta do Jungle Fight 65. Penúltima luta da noite. Daqui a pouquinho teremos disputa de cinturão na categoria dos leves. Entre Aris Santos e o campeão Thiago Trator. Boa investida ali no Michel Demolidor. Parece que sentiu o golpe. O Junior Orgulho, ó. Finalzinho de round. Bom momento ali pro lutador da Sávio Rovendo Fight Team. Curiosamente, o corner do... Acabou, hein? Do Michel Demolidor Pereira chamando ele de Matida. Curioso, né, Carlão Barreto? É, deve ser uma homenagem a um de outro. Não sei o certo. Bom, mas de qualquer forma, o Michel Pereira, o Demolidor, foi superior nesse round inicial. Ele foi melhor, coletou os melhores golpes. Levou vantagem sobre o Alfredo Raimundo, o Junior Orgulho. Conseguiu impor seu jogo, conseguiu trabalhar o Golden Pound. Na luta em pé também tomou iniciativa. Por isso, 10 a 9 para ele. Michel Pereira, o Demolidor, vence esse primeiro round sobre o atleta Junior Orgulho. É, a loja Combate.com traz os melhores itens, roupas e acessórios do mundo das lutas. Seu amigo tá ligado aqui no Jungle Fight 65, acesse lá lojacombate.com. E tenha com a sua tela aí no conforto da sua casa, os melhores itens, roupas e acessórios do mundo das lutas. Tá aí o Douglas Ares. Vai autorizar o reinício de luta no início desse segundo round. Categoria até 77 quilos, meio médios. O cinturão está vago dessa categoria. George St-Pierre no UFC deixou aí pra disputar o Rob Lawler e o barbudo Johnny Hendricks. Resolveu dar uma pausa na carreira o George St-Pierre. Justo, né? Depois de trabalhar tanto, acho que é justo o cara assim. Tem um tempinho pra ele, né? Exatamente. Aí os primeiros movimentos desse segundo round. Trabalhando mais no centro do Cade. O Michel. Agora sim os dois estão no centro. Junior Gulli caminhando pra frente. Tá aqui de bermuda branca à esquerda do seu vídeo. Jogou um frontal. Agora um direto sentiu ali o Michel demolidor. Os dois lutadores muito agressivos quando entram ali no infight. Boa sequência do Michel. Colocou o Junior de costas na grade. Junior consegue ele ficar clinchado nele. Aquele clinch do Muay Thai pra tentar alguma ajoelhada. Jogou uma ajoelhada ali com a perna esquerda e direita sem muita pressão. Botando uma pressão pra cima dele ali o Michel. Jogou ajoelhado Michel demolidor. Continuou naquela luta agarrada ali na grade os dois atletas. Trabalhando mais uma ajoelhada. Agora uma sequência ali do Michel. Deixando um direto de saída no rosto do Junior Orgulho. Belo jab do Michel. Entrou limpo, limpo do rosto do Junior. Passamos do primeiro minuto e meio desse segundo round. Deve estar se fazendo valer agora da envergadura o Michel demolidor. Tem 11 centímetros a mais que o Junior. Trabalhando bem ali da média pra longa distância. Vai girando o Michel. Dando aquela respirada. Junior caminha pra frente. Tá com a guarda meio baixa ali o Junior Orgulho. Leva mais um jab no rosto. Limpo. Do Michel demolidor. Trabalha com a mão da frente agora no corpo do Michel. Mas que sai ali dos golpes. Agora tendo uma boa ajoelhada voadora. Não conseguiu entrar com muita pressão no Junior Orgulho. É verdade. O Junior esperto já girou. Colocou o demolidor de costas na grade. Você acha que essa luta agarrada é interessante pro Junior, Carlão Barreto? Olha, se ele conseguir derrubar e ficar por cima. Mas não aconteceu. Acabou sendo derrubado pelo Michel. Seria vantajoso pra ele sim. Mas como ele foi derrubado, tá por baixo. Já tá cansado. Podemos ver que ele já tá mais lento. Já não tá conseguindo pressionar o Michel. Tá mais passivo no combate, o Orgulho. Então é uma situação complicada pra ele. Temos aí dois minutos pra ele poder trabalhar. O Michel poder trabalhar, golpear e usar o seu ground and pound. E o Orgulho tem que se defender. Segurar a luta pra poder ficar em pé. Ou tentar inverter, né? Raspar, tentar até mesmo uma finalização. Ele tá tentando uma finalização no braço do Michel, mas tá muito mal encaixado. Conseguiu defender o Michel. Eu acho, André, que o ideal pro Orgulho é tentar ficar em pé de novo e derrubar o Michel. Porque por baixo, num atual condição, ele tá numa situação de muita desvantagem. É, e segurou de forma assintosa na grade o Junior Orgulho. Deve ser punido pelo Douglas Ares. Não, não foi punido. É, não foi punido. O Douglas tinha avisado que se ele segurasse mais uma vez, seria punido com o cartão amarelo, com a perda de um ponto. Passou batido e o Junior Orgulho. É, tem árbitros, né, André, e amigos de casa, pra entender. Olha, agora conseguiu uma bela queda o Michel. Mais uma queda do Michel, André. Mais uma queda, vai trabalhar por cima agora o Michel Demolidor. Tem um minuto pra trabalhar por cima ali, castigando o Junior Orgulho. Já praticamente passou ali pra meia guarda, pra posição lateral, posição dos sentinhos. Mas esperto o Junior conseguiu retornar ali com os ganchinhos. Continua dentro da guarda dele o Michel. Conclua, Carlão, por favor. É que tem árbitros que são um pouco mais condescendentes, outros mais enérgicos, né. Alguns levam as regras ao pé da letra, outros dão advertência verbal. Às vezes varia um pouquinho a maneira que conduz a arbitragem o mediador. Aí tá acompanhando de perto ali o árbitro central. Enquanto isso, o Michel Demolidor vai botando uma pressão pra cima do Junior. Já castigou ali com aquela mão de martelo ali o rosto dele. Agora trabalha o corpo, já tá com a guarda passada tentando estabilizar. O Junior tem um quadril solto também, não deixa o Michel Demolidor passar totalmente a guarda pro lado. Você vê que tenta buscar a perna dele, ó. Enquanto estamos nessa reta final de segundo round. Tá aí, foi pra contra o segundo round. Vamos ver o que nos reserva o terceiro e último round dessa que é a penúltima luta da noite. Exatamente. Mais um round vencido pelo Michel Pereira, o Demolidor. 10 a 9 pra ele. Tá dominando o Junior Orgulho. Tá mais na defensiva, continua na defensiva. Tentou esboçar em alguns momentos uma reação, mas foi dominado pelo Michel Pereira. 10 a 9 pra ele, mais um round de vantagem pro atleta da Sávio Rovê no Fight Team. O paraense Michel Pereira. 20 a 18, esse último round para o Junior Orgulho. É um round onde ele tem que ir pra cima, pressionar o Michel Pereira, tentar um nocaute, uma finalização. Mas me parece que ele tá cansado, eu acho difícil ocorrer. Eu acho que é um round para o Michel Pereira ser inteligente, levar a luta, conduzir o combate pra mais uma vitória. A não ser que o Junior Orgulho consiga ali respirar, tentar uma reação, né, ir pra cima, ser agressivo. Mas eu acho difícil, porque ele já tá aparentando bastante cansaço, difícil uma reação ao ponto de ele conseguir uma finalização ou um nocaute neste último e terceiro round. Eles aguardaram autorização aí do Douglas Ayres, recomeçar esse combate, tá aí. Terceiro e último round com o Main Event, penúltima luta da noite. O Junior Orgulho, calção branco com os vermelhos. Calção metade preto, metade bandeira do Brasil, pro Michel Demolidor, que já começa caminhando pra frente e soltando o jogo. Um belo direto do Michel. Encontrou o rosto do Junior, vai castigando ali o Junior Orgulho. Boa sequência do Paraense. Galera lá do Pará. Tá torcida aí pro Demolidor Michel Pereira. Inclusive vem de vitória aí sobre o Silmar Nunes, né, que é o Silmar Sombra, no Tucumã Fight Show. São de número 5 aí em dezembro do ano passado. O Junior venceu o Silmar Sombra por um triângulo. Finalização. Passamos desse primeiro minuto. Fintou o destapar com a perna da frente, mas se manteve. Botou uma sequência ajoelhada depois, defendeu o Junior Orgulho. Boa mão que entrou ali do Michel Demolidor. Entra agora o chute giratório. Mais um. Esse chute se entra com aquele calcanhar na linha de cintura. É muito perigoso. Mina o gás do lutador. Fez ali uma firula. O Michel Demolidor jogou essa coisa de boxe. Tá querendo luta o Michel, hein, Carlos? É, tá sentindo o teu orgulho. Tá parado, tá cansado, tá crescendo na luta. Tá lá Anderson Silva. É. Fintando bastante. Mas ao invés de ele fazer essas firulas, na minha humilde opinião, era melhor ele ser mais efetivo. Tirou ali um ponto de cada lutador o Douglas Ares. É. Pedindo mais efetividade, mais luta e menos firula. Eu acho que o Michel, ao invés de gastar energia fazendo firula, que até faz parte, né, você fazer um gracejo, fazer uma graça, teria que ser mais efetivo. Buscar logo a luta e terminar, porque o Orgulho tá muito cansado. É. Ele tentou ali a queda pra cima do Junior Orgulho. Conseguiu de forma parcial ali, mas não caiu de costas totalmente no chão o Junior. Vamos ver como é que eles vão trabalhando essa luta de solo aí. Tem bastante tempo pra trabalhar por cima o Michel Demolidor. Só não pode dar mole ali pra uma possível chave de braço ou então estrangulamento do Junior Orgulho, que se mostra bem cansado nessa altura do combate. Facilmente já passou a meia guarda. Trabalha firme agora com o antebraço no pescoço do Junior. Isso mina bastante a resistência do lutador. Socos ali na linha de cintura, nas costelas. Botando uma pressão pra cima do Junior, ó. Tentando passar a guarda dele. Conseguiu. Agora sem estabilizar e trabalhar ali no ground and pound, né? Agredindo seu oponente. Tentando ainda estabilizar a posição o Michel Demolidor. E o Junior já bem cansado. Deu o corner aí do Michel pedindo pra ele trabalhar a montada. É isso que ele faz. Tá quase montado ali, né, Carlão? Tá com a perna direita por dentro ainda da guarda do Junior. É, ainda não é a montada. Ele tá em uma posição boa pra golpear até. Ele pode golpear ali. Ele golpeia com segurança, mas ainda não tá montado. E parece que está ensaiando ali o Katagatame. Tentativa de estrangulamento ali com aquele braço dentro. Você vê que o Junior faz bastante força tentando se defender. Segura ali sua mão esquerda pra tentar se defender do estrangulamento. Você vê que vai encaixando o triângulo de mão ali o... O Michel Demolidor, ó. Bom momento pra ele no combate nessa reta final. Quase um minuto pra terminar. Foi esperto o Junior. Evitou que o Michel Demolidor passasse pro lado de lá. Pra concluir a posição, certo, Carlão Batista? Exatamente. Ele conseguiu ali se defender. Evitou que o Michel fizesse... Concluísse a posição, né? Dessa posição de forma correta. Agora, concordou ali com o Douglas Ares pra que ele levantasse ali o combate? Não, porque a luta tava acontecendo. O Michel conseguiu a reposição, o Orgulho. Ele acabou punindo com o cartão amarelo. Não sei qual foi a interpretação dele. Creio eu que o Orgulho não estivesse querendo lutar. Só que o Orgulho tá cansado, tá... Ele defendeu a posição ali. Conseguiu defender a posição, mostrando que tava ativo na luta. Então não entendi muito bem qual foi a interpretação do árbitro central. Mas, de qualquer forma, perdeu mais um ponto o atleta Orgulho na contagem do Juízes. É, agora a situação fica bem difícil pro baiano aí o Junior Orgulho. Essa reta final de terceiro e último round. Jogou uma boa sequência. Foi pra cima dele o Michel Demolidor. Reta final, dez segundos finais. Jogou um frontal agora no rosto do Junior. Joga mais um direto o Michel Demolidor. Tá aí. É fim do terceiro round. Não tivemos um vencedor aí pela via rápida. Vamos ver a decisão dos juízes laterais. Depois desses cartões amarelos aí ficou fácil. A vitória atualmente aí vai ser pro Michel Demolidor. Sem dúvida. O Michel dominou o combate. O Michel foi superior. Ele conseguiu os melhores golpes. Ele conseguiu induzir o Orgulho pro seu jogo. O Orgulho ficou o tempo todo se defendendo. Pouco atacou durante os três rounds. O Michel mostrou a superioridade tanto na luta em pé quanto na luta de chão. O Orgulho cansou muito rápido, né? Como nós havíamos falado, um dos problemas do Orgulho é o quão instrumento físico dele cansa muito rápido. Eu não sei se ele se gasta muito no início do combate ou se é algum fator psicológico que acaba ele travando um pouco, não conseguindo... Vamos agora ao resultado oficial do penúltimo combate dessa noite de Jungle Fight. Mais uma vez, a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ricardo Lazelotti, Flávio Almendra e Alessandro Souza. E as notas são 30, 24, 29, 24, 30, 25. Portanto, decisão unânime. Vitória de Michel Demolidor!